A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OBVIO which you decide to stop oder este Die gentlemen du Eu não tenho orgulho. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de me fazer isso. Não tem medo! Se você ficar deslizando... Eu não tenho medo de brincar. Deixem-se. Meu irmão! Você não é um inimigo. Mas ele... Deixe-me voltar para a casa. Deixe-me dizer. Sim. O que é isso? Não precisa de um lugar. Deixe-me descanso. A minha mãe disse a você. De verdade. Então, é verdade. Deixe-me descanso. Não é assim. Agora, o que você tem de ser descanso? Não se importa se você tem de ser descanso. Você tem de ser descanso. O que você acha que o seu pai tem que ser um homem que quer dizer? O que você acha que o seu pai tem que ser um homem que quer dizer? Você não pode dizer que você é assim? Eu não sou, Kiu. Você só foi confiado. Eu não sou um homem que me lembra. Mas agora é diferente. O que é que é que o pai se morreu? ele não foi mais difícil. Agora, o valor de um corpo não é que o seu corpo não tenha sido. Você sabe que você sabe, não? É? Como você disse, a sua vida não tem o valor de um dos anos. O que é que você diz, A Cânia do Senhor, e não tem o valor de um dos anos. O que você quer dizer? Eu não me engano, eu não me engano. Você é você. Sim. Então eu... Eu tenho que ter o meu emprego. Não, não. Como você? Eu não me engano. Hum... Não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. O que é isso? Ah... 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 A história do Jorikai é tudo que ele está a fazer. Ah... 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 Eu... Ah... Ah... Isso! Não é? Nem mesmo. Não posso te dar o cara de um filho da cidade? Eu não posso te dar o cara de um filho da cidade. Daigo... Eu não posso te dar o cara de um filho da cidade. Mesmo que você não vai embora, eu vou embora. Você... Eu estou esperando no carro na casa. Não me lembra, não me lembra. Já. Você... O que você fez com quem era de uma cara que eu tinha? Omi Lenghor, Chiki, o senhor é o presidente do Jô Lenghor. O senhor é o presidente do Jô Lenghor. O senhor é o senhor do Jô Lenghor. O senhor é o senhor do Jô Lenghor. O senhor é o senhor do Jô Lenghor. Eu sou um cara que eu estava meia. Eu estava meia de um cara que ele estava meia. O cara? Sim. O senhor é o senhor, o Jô Lenghor. O senhor foi um cara que você Быle. Não, eu era um cara que eles estavam em Cámero. São 5 anos antes que o Jô Lenghor wasナis. O senhor foi um cara que eu tinha feito em Cámero. O senhor foi um cara que eu estava lido ao Jô Lenghor. Isso não foi o cara de tempo. É que o senhor estava Councillor DOJUO. O senhor, o senhor, o senhor 2014 foi feito em Cámero. Eu fui para o Pai do Sul para o Brasil. Mas eu estava esperando para o Brasil. Eu não me lembro de fazer nada. Eu não me lembro de comer um pouco de arroz. Bem, você tem que ser um pouco mais curto. Eu tenho que ter um filho de Gorda. Eu não posso ter que ser um filho de Gorda. É isso aí. Não sei se dizer que o Aumy é um pouco mais fácil. Eu não sei o que tem que falar em cima. Eu acho que é um pouco mais importante. Sim. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Eu? É o mesmo. Você é o mesmo. Eu vou tentar fazer isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que você quer dizer, você não tem que fazer isso. O que você está fazendo, Aruby? Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Kiryu, você tem que ser ruim, mas ele é eu. Você é o Gorda. Entendi. Você pode fazer isso, não é? Tudo bem. Eu quero morrer para você. Você pode fazer isso antes? Você pode fazer isso, irmão! Kyrsa... E aí, você... Não é só um homem? A gente não tem que ter勝算. Daigo... Você vai para o Gorda, e você vai para o Gorda. Eu... Agora, o Gorda, é o Gorda. Você vai para o Gorda e o Gorda. Você vai para o Gorda. Você não vai para o Gorda. Mas... Você vai para o Gorda. E aí, você vai para o Gorda. Você vai para o Gorda... E aí, você vai para o Gorda. Nós, os matamos juntos. Certamente, nós vamos nos合emos com. Nós temos aqui, do Gorda, o Gorda. Se você nos al Bahor. A maisamen, ele vai para o Gorda. A mais o Gorda. Isso fica ruim, não, não é. Não, vocês têm que ir para o Gorda. O professor Gorda foi levado para o outro lugar. Desculpe. Não... Este é muito ruim e muito ruim. Você está bem? Não está bem. Você está morto. O que foi? Você está morto em algum lugar? Não está. Você está morto e está morto. Hum... Então, você não tem problema o seu corpo. Está morto. Você pode fazer uma arma, seu grupo. Se deu uma brilha. Aqu favorita. Você está fixada. Ela era diferente de um dos que eu sinto. Você está ficando um dos que a sangue? Você está me preocupado... Você está com mais de novo? Já com os dos que você está em frente? O seu corpo não tem problema? Não há dúvida? Desculpe. Eu não consegui guardar o presidente Gorda. Eu disse isso. Desculpe. O que você está fazendo? Então... O que você e o presidente Gorda? O que você está fazendo? Eu não sei o que eu sei. Mas eu não sei. Mas eu disse que era um grande líder. Você realmente disse que era grande líder? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você não pode fazer isso. O que você está fazendo? Mas muitos inimigos podem trabalhar novamente. Tentando o fato da coragem. Não deus enfim mecanismo. Ou seja, mais rápido. O que eu posso dizer? Ele for gigante de Costa Calgrudas. A avaliaçãoّ dele é preciso sentir sim. Tudo em fome. A CIDADE NO BRASIL 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 DAIGO A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer com um cara de pedaço de pedaço. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer. O que você quer dizer? 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 O que você quer dizer?